Olá, abençoados! Olha eu aqui outra vez. Eu não poderia deixar de vir compartilhar essa experiência que eu tive com vocês. Tô gravando à noite, mas o importante não é o horário, o importante é compartilhar. Prestem bem atenção. Ontem meu filho acordou reclamando de dor de garganta. Voltou da escola cansado, triste. Eu já estava administrando um medicamento muito bom, fitoterápico para imunidade, que o pediatra já prescreveu há muito tempo. Esse medicamento é excelente. Mas com essa mudança de temperatura, fica difícil. Uma hora surge as doenças do inverno. Ele foi dormir reclamando da garganta e preocupado porque a festinha dele, junina da escola, seria no dia seguinte. E eu, mais preocupada ainda, pedi a Deus que não viesse febre e inflamação que necessitasse buscar ajuda médica. Quem tem filho sabe como é. Geralmente, gente, de madrugada é que a coisa aperta. E ele ficaria muito triste por não participar da festinha. E daí, antes de dormir, eu estava assistindo um vídeo no YouTube. E de repente, vem um vídeo recomendado. Gente, foi recomendado por Deus. Podem acreditar. Sim, ele fez este vídeo aparecer em meio a vídeos totalmente contrários do que eu assistia. Era um vídeo dizendo dor de garganta nunca mais. Fui assistir ao vídeo e de início fiquei meia receosa de fazer o que estava sendo ensinado. Mas se tratando de um médico de medicina chinesa, eu pensei, amanhã farei. Eu não fiz na mesma noite porque meu filho já estava dormindo. E daí, eu pensei, vou fazer e se funcionar, vou compartilhar no meu canal. Pois é, abençoados. Deus fala conosco de diversas formas. E fiquem atentos aos sinais, hein? Agradeço a Deus em primeiro lugar. E ao doutor Peter Liu por esta receita caseira maravilhosa. Gente, agora vocês vejam a seguir o que aconteceu com o meu filho. Esta receita caseira serve para criança e também para adultos. Fiquem ligados no passo a passo a seguir. Gente, era início de dor de garganta. Com sintomas de resfriado. Mas já digo a vocês que dependendo do quadro, a importância de procurar um profissional da área de saúde é imprescindível. E já vou pedindo o seu like, o compartilhamento nas redes sociais. Se você caiu por aqui recomendado, muito prazer. Meu nome é Rúbia. Escreva-se, se assim você desejar. A paz e a proteção de Cristo a todos vocês que estão me assistindo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.